O grande GD, que foi ele, um acidente muito grave, então perdemos um grande artista, a João Pessoa, que estava ali nessa semana e o estado lá, a capital parou, por causa desse noticiário tão ruim. Mas eu não poderia me deixar de prestar uma grande homenagem a esse grande artista que eu terei uma canção dele, que é um hit que todo mundo conhece, é mais ou menos assim. Mas ela brilhe no chão do chão do saco, derrubando quem disse a filha, mas foi, mas foi, aí você, contada, sem desconto já, não eu faço, há pouco tempo, vou fazer assim, mas assim, vou nos gritar. O mundo dela é chino, eu não soubeu, eu não soubeu, eu não soubeu, eu não soubeu, Qual é minha namorada? Eu não soubeu e eu não soubeu. O mundo dela é chino, eu não soubeu, eu não soubeu, eu não soubeu, eu não soubeu, Mas ela vem me xingando, enchendo o saco e pede o carro que me assalara Mas espera aí, mas espera aí, você não paga as minhas contas Já me olhando assim pra pouco, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas deixa assim, pois eu sei cá O nome dela é Tinder, vem acompanhar ela no Tinder Fala minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Tinder, vem acompanhar ela no Tinder Ela faz o meu patamar, o que eu não faço por você O nome dela é Tinder, vem acompanhar ela no Tinder Fala minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Tinder, vem acompanhar ela no Tinder Ela faz o meu patamar, o que eu não faço por você O nome dela é Tinder, vem acompanhar ela no Tinder Seja Their O nome dela é fui O nome dela é Tinder, vem acompanhar ela no Tinder O nome dela é男s